E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Agradeço a todos pela nossa audiência aí no nosso canal. Tem oito letras e tirando a metade ainda ficam oito. É uma questão aí de lógica, de charada, né? Eu sugiro a você que deixe a resposta lá nos comentários, tá? Dá uma pausa no vídeo, dê a resposta nos comentários e depois você volta pra ver se é a que você colocou. Resposta é biscoito, né? Porque tem oito letras se você contar e se você cortar aqui a palavra na metade, né? Você vai ter aqui, né? Oito, né? Uma metade e quatro letras, que é a palavra oito e a outra parte aqui da letra, tá? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.